Central Calçado, o mais novo empreendimento que chegou em querência para fazer o diferencial. Abra suas portas hoje a Central Calçados, uma loja repleta em novidades para você que gosta de um preço bom e produtos de qualidade. Bom, vamos falar então com o gerente hoje de inauguração aqui na cidade, mais novo empreendimento aqui para a cidade de Querência, Central Calçados, que veio para a Querência para fazer o diferencial, né Igor? Isso, graças a Deus, Deus deu a oportunidade da gente vir para cá. A gente já estava esperando por isso há muito tempo. Devido a essa pandemia que aconteceu, a gente inaugurou meio tarde e não foi do jeito que a gente queria. Mas graças a Deus está tudo dando certo, a gente está tomando todas as providências para o bem-estar de todo mundo. A gente comprou medidor de temperatura, álcool em gel, para não prejudicar ninguém nem nos prejudicar. Mas graças a Deus está subindo as nossas expectativas, está dando certo. E hoje a Central Calçado oferece o que para esses clientes que vêm até a loja buscando qualidade, preço bom e também aqueles produtos diferenciados que já havia aqui em Querência? Então, a gente tem uma forma diferente. A nossa especialidade é mais calçados. Você pode dar uma observada que 80% da loja é sapato e 20% é acessórios. Bolsa, carteira, perfumes importados, relógios, chapéus e produto fitness, roupa fitness. Então, assim, aqui você vai encontrar calçadas das melhores marcas do mercado, né? Eu tenho para oferecer para vocês, bolsas de couro, sintético, produto fitness, meião, produto esportivo. E é isso aí que a gente trabalha. E a forma nossa, assim, é o crediário próprio da loja, certo? No crediário, divide até em 5 vezes para o cliente e no cartão você tem 5% de desconto e divide até em 6. Essa é a nossa forma. Ou seja, os clientes ainda têm o diferencial que é na hora do pagamento. Isso, na hora do pagamento. Se eu optar por pagar no cartão, a vantagem do cartão é que você tem o 5% de desconto e ainda divide mais vezes, né? E também tem o desconto no débito também, como se fosse 5% no débito. Igor, aproveita então, comunica, convida aqueles que estão do outro lado aí para vir conhecer o mais novo empreendimento, Central Calçados, localizado aqui em frente à Prefeitura Municipal. É, convido vocês, querencianos, para vir prestigiar essa loja. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje temos servindo um coquetel aqui, mas as medidas estão sendo tomadas. Ficamos aqui na Avenida Cuiabá, ao lado do Cicobi, de frente à Prefeitura. Dá uma passadinha aqui, estaremos aqui hoje, dia todo, amanhã, segunda-feira, e se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Um horário hoje um pouco diferenciado, né? Mas, durante toda a semana, é aquele horário corriqueiro. Aquele horário, é. Hoje a gente quer que ficamos aqui até de noite, né? Se Deus quiser, amanhã também, e por aí vai, tá? Se Deus quiser, amanhã também, e por aí vai. Se Deus quiser, amanhã também, e por aí vai.